Olá gente, pessoal, sabem o que é isto? Pois é, comprei uma máquina destas Vamos ver como é que, aliás, vamos ver, não está ao contrário Isto é uma máquina Deixa eu ver aqui Desculpe-me lá, mas Só que uma mão é complicada Então Comprei uma máquina de fazer De fazer, de fazer Sabem o que é? De fazer o Wafers Dizem que é o Wafers Não vejam? Pois é, ainda não estriei Vou estriar ainda Vou estriar ainda Depois, quando eu estiver a fazer alguma coisa nela Eu vou mostrar Obrigada por terem assistido Deixe seu like Inscreva-se no meu canal Tchau 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 Tchau